Olá! A não ser que seja muito ligado à música, quem tem menos de 50 anos de idade talvez não conheça a canção Aquarius Let The Sunshine In. Na verdade não é uma e sim a fusão de duas canções, Aquarius mais Let The Sunshine In, ambas do musical Hair de 1967, lançada depois como o primeiro single do quarto álbum da banda americana The 50 Dimensions. A canção foi composta com base na crença astrológica de que o mundo, ao entrar na era de Aquarius, iria viver uma época de paz, amor, democracia e humanidade, previsto para acontecer no final do século XX. A previsão não se realizou, mas a música recebeu dois Grammys, foi eleita a 33ª melhor canção da história do cinema, a 57ª na lista das 100 melhores músicas de todos os tempos, e ganhou outras inúmeras novas versões. Além de muitos comerciais premiados, a canção também foi trilha dos filmes Forrest Gump e O Virgem de 40 Anos e um dos temas oficiais da campanha de Barack Obama. Vamos relembrar agora, Aquarius Let The Sunshine In, com The 50 Dimensions. A. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL